Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Com mais uma tolceira pra você Olha que coisa linda, gente Orglades Grand, tá? Chegou mais um lotinho aí com tolceirinhas Plantas lindas demais Estão por R$ 89,90 Muito bem enraizadas, tá vendo? Bem enraizadinhas Plantas já adultas Olha o tamanho que veio, gente Vários bulbos, tá? Vários bulbos aí pra vocês Então tá aí, ó, Orglades Grand Por R$ 89,90 Quem tiver interesse, o link tá aí na descrição Do vídeo É só clicar e garantir o seu, tá? Vieram poucas unidades a esse valor Então quem tiver interesse Não perca tempo e garanta o seu Pra quem tá procurando planta especial Tolceira bem encorpada Tá aí pra vocês Orglades Grand Por R$ 89,90, tá? Link aí na descrição do vídeo Vieram poucas unidades E aí Vieram poucas unidades a esse valor E aí Vieram poucas unidades a esse valor